Já faz tempo que os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros têm perfeito conhecimento de que é só usando tecnologia que o vivente vai ter a garantia de contar com um lugar reservado na jardineira que vai levar a nossa atividade daqui para o futuro num crieiro seguro. E o melhor jeito de dar atendimento a essa necessidade é trabalhando com pecuária de precisão. Este é um dos assuntos que estão em discussão na Algar Farming Show que está sendo realizado em Uberlândia, nas Minas Gerais. Quem tem as informações é a repórter Renata Afonso. Acompanhe. A pecuária de precisão é uma ferramenta indispensável nos dias de hoje. Sobre esse assunto eu converso com o Bruno Rosa, que é coordenador regional da DSM Firmenich. Bruno, obrigada pela participação. Por que a pecuária de precisão é tão fundamental nos dias de hoje? Bom, a pecuária de precisão veio como uma ferramenta para auxiliar os produtores e entendermos como que a gente vai conseguir aproveitar melhor daquela unidade produtiva dentro do ciclo que ele está inserido de cria, recria ou terminação, engorda. Então a gente lança a mão de algumas alternativas, algumas ferramentas, entender quais são as melhorias de intratos culturais, questão de sanidade, questão de nutrição. E isso engloba o uso de algumas ferramentas, trazendo então segurança para a gestão da operação e também busca de melhores resultados produtivos. Quando traz segurança é porque você tem um controle de venda e de compra? Exato, uma vez que a gente consegue gerenciar esses números, traz mais segurança para o melhor momento de compra e também que ele entenda o melhor momento dessa venda e como fazê-la, entendendo as estratégias de mercado disponíveis. Isso é o que a pecuária de precisão fornece. Essa gestão também. Exato, perfeito. Trazendo segurança e essa gestão perpetua os resultados em altos patamares. É o que a gente busca com a pecuária de precisão. Obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Farm Show 2024. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação.